Fala rapaziada do canal Motoka Vlog, tudo bem com vocês? Pessoal, quero trazer essa notícia aqui quentinha, pessoal, sobre a lei que vai regulamentar o aplicativo. Para você que é motorista e para você que é passageiro, fique ligado aí nessa notícia. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, curta, ativa o sininho de notificação para mais vídeos novos. Pessoal, bora assistir essa matéria aqui da CNN, que vai trazer alguns detalhes sobre o que foi concordado, tanto o aplicativo como o governo, sobre essa polêmica que está acontecendo da regulamentação dos aplicativos de motorista em todo o Brasil. O governo acabou de fechar um acordo com os aplicativos de transporte. E quem vai explicar é o Daniel Ritner, o nosso diretor editorial lá em Brasília. Dani, muito bem-vindo ao 360, ainda mais com informação exclusiva. Ô Raquel, boa tarde. Estava com saudade, viu? Você não me convidou mais, então já vim aqui trazendo uma informação quente. Acabou de chegar aqui. Na segunda-feira da próxima semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar, segundo me informaram fontes aqui, auxiliares próximos do presidente, um acordo que vinha sendo costurado ao longo dos últimos meses entre o governo e os aplicativos para a regulamentação do trabalho. Aí a gente está falando dos aplicativos, aqueles que o governo chama de aplicativos quatro rodas. Estamos falando de Uber, 99, não são aqueles aplicativos de entregadores, não. iFood, Rappi e outros. E você se lembra, Raquel, a gente fez uma entrevista aqui logo no início do ano com o ministro Luiz Marinho, em que ele dizia até o final do mês a gente chega a acordo, a gente vai mandar esse acordo para o Congresso. Demorou um pouquinho mais, mas fecharam esse acordo no início desta semana e o anúncio, portanto, na segunda-feira. No que consiste, muito resumidamente, isso garante uma contribuição à previdência social daqueles trabalhadores de Uber, de 99, dos aplicativos quatro rodas. Eles vão ter uma contribuição sobre 25% do salário total, que isso é chamado de salário contribuição. Então imaginemos mais ou menos ali que um trabalhador de aplicativo ganhe 5 mil reais. Ele vai contribuir sobre 25% desse valor. Isso significa a contribuição que daria ali alguma coisa um pouquinho além de mil reais, certo? 1.250 aqui pelos meus cálculos muito básicos. O que vai acontecer? A empresa contribui com 20% desse valor do salário de contribuição e o trabalhador contribui com 7,5%. Isso pode ser, inclusive, aquém, abaixo de um salário mínimo. Sabe por quê? Porque números da Amobitec, que é a associação que representa as empresas do setor, indicam o seguinte, que 48% dos motoristas, dos entregadores, fazem essa atividade como um complemento de renda. E 37% dos motoristas de aplicativos não se dedicam a isso exclusivamente. Se dedicam a essa atividade como um complemento. Então, se eles recebem, digamos, menos do que um salário mínimo, eles contribuem sobre aquilo que eles efetivamente recebem. Empresas contribuem com 20%, trabalhadores com 7,5%. É esse o acordo de forma geral, Raquel. Dani, então, para ver se eu entendi direitinho, empresas como a Uber vão começar a contribuir com a previdência dos motoristas, desses trabalhadores, mas ficou acertado que essa contribuição pode ser inferior a um salário mínimo que não acontece em geral, com os trabalhadores em geral, porque esse é um trabalho que pode ser um complemento da renda, certo? É isso? Exatamente. Na verdade, se a gente for parar para pensar direitinho, a contribuição é, sim, sobre pelo menos um salário mínimo. Eu explico o porquê. Ali, o trabalhador de aplicativo, ele trabalha logado. Ele trabalha por hora. Não necessariamente ele trabalha, faz uma jornada mínima ali. E eles vão contribuir sobre um valor mínimo de R$ 7,50 por hora, que é equivalente a um salário mínimo, o valor efetivo do salário mínimo quando a gente faz essa divisão por hora. Sobre esse mínimo de R$ 7,50 por hora, a empresa colabora com 20% e os trabalhadores colaboram com 7,5%. Grande novidade disso tudo, o trabalhador vai estar protegido e as empresas vão efetivamente pagar para a Previdência Social. Era um tema, Raquel, que o próprio presidente, já na campanha eleitoral, trouxe muito. Falou muito sobre isso. E agora se chega a um acordo, finalmente. Então, olha só, galera. Vem daqui também essa matéria do Poder 360. É importante você entrar nesse site aqui e dar uma lida toda nessa matéria aqui para você entender. Às vezes o motorista de aplicativo não quer se informar dessas coisas aqui. O que está acontecendo no Brasil? Pessoal, isso é um grande erro. Você tem que se informar, entendeu? Você tem que se informar. O negócio não está fácil para ninguém, entendeu? A gente já paga uma taxa, por exemplo, a R$ 9,9 está cobrando hoje uma taxa de 20%. Hoje a gente roda 10 quilômetros, o passageiro paga 12 e R$ 10 é nosso. E assim, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Como ele falou aí, o repórter da CNN, ele falou que vamos pagar R$ 7,50 por hora, ok? Então imagina só, você ganhar R$ 100 num dia. Fazendo as contas aqui, R$ 22,50 é do governo, pessoal. Vai ser retido, vai ser tirado. R$ 77,50 é do motorista. É complicado a nossa situação no Brasil hoje. Em vez de ajudar o trabalhador, cada vez mais, tira do trabalhador. Você se informe, pessoal. Esse vídeo aqui é simplesmente para a gente ficar informado. Tem muita gente aqui no canal, galera que me encontra na rua, me pergunta algumas coisas. E eu tento resumir aqui nesse vídeo para você do que está acontecendo, o que irá acontecer de fato sobre os aplicativos em todo o Brasil, ok? Grande abraço, se informe e até o próximo vídeo. Aqui no canal Motocablog. Tchau. Tchau. Tchau.